Mequê, mequê, família da que fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba! João Lourenço e a sua esposa, Ana Dias Lourenço, são mesmo patos. Dados confirmam que os mesmos não faziam parte da lista de convidados da Casa Real. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal. A imensa TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bumba! É quando falo que somos geridos por crianças, somos governados por crianças, vocês não têm noção. Tipo, o presidente da República basicamente entrou de penetra na coroação lá do Carlos III. Está a entender? Por isso que o Jota Privado veio ao público ontem trazer aqui uma foto onde mostra que o presidente da República é o único chefe de Estado que não fazia parte daquela foto de convidados, de pessoas que almoçaram com o rei. Está a entender? O atual rei. Está a entender? Um presidente da República a incentivar os angolanos a empatar. Como diz os brasileiros, a entrada e penetra. Assim mesmo, pega avião, pega uma comitiva, gasta dinheiro do povo. Não, vocês estão a entender o que é isso? Para empatar. Vocês vão entender o que é isso? Dados, povas, temos aqui. Ok? Pessoas que estão ligados, como é que fala? Pessoas que estão ligados pela realeza britânica confirmaram que os mesmos não faziam. Na lista não fazia parte o nome de João Lourenço e da sua esposa. Ou melhor, do presidente Lúmpeno de Angola. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem os vídeos, comentem. Deixem aquele like maroto, deixem os likes se eu não curtir. Mano, é essencial para nós, tá? Nos ajude bastante quando vocês fazem isso, partilhar, comentar, entre outros. Mano, comenta, ok? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bem essencial também. Então, sem mais bobas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! É um presidente que merece levar gindongo. Agora vocês entendam? Assim mesmo, eu não entendo. João Lourenço mesmo é uma pessoa que pensa mesmo. João Lourenço não tem conselheiro. Será que ele escuta os conselheiros dele? Não consigo entender como o presidente da república age de tal forma. Jota privado, tu estás a falar muito. Oh, é o mínimo que eu posso fazer. O dia 20 é um presidente que merece levar gindongo. Bomba! João Lourenço e a sua esposa, Ana Dias Lourenço, são patos. Dados confirmam que os mesmos não tinham nome na lista oficial de convidados. Tá ligado, tá ligado, Manjanga, tá ligado, ok? O presidente da república de nome João Lourenço e a esposa Ana Dias Lourenço constam no segundo lugar da lista oficial de dignatários estrangeiros convidados para o ato de coroação do rei Carlos III, que se realizou na manhã de ontem na abádia de Westminster, acho que é isso, em Londres, né? Propriamente, Indonaterra. Acima do primeiro casal angolano estava apenas o casal presidencial da Albânia, que é o Bajirã, Begai e Armanda Begai. O rei Carlos III foi coroado no mesmo local onde a mãe Elizabeth II foi coroada e, com isso, mantém-se a tradição de mais de 900 anos de monarquia britânica. Agora, Jota privado, você disse que o nome dele não está na lista. Como é que foi aparecer lá? Vão entender? O convite oficial ao primeiro casal angolano não abafa as críticas do presidente João Lourenço e a esposa pela sua compulsão em viagem. Não se sabe... Escuta bem o que eu vou falar aqui. Não se sabe se o primeiro casal angolano foi colocado a martelo na lista oficial de convidados. Jota privado, por que estás a falar isso? Porque até sábado... Sábado não, até sexta-feira... Está a entender? Joaquim Lunda, um ativo internauta com residência habitual na Grã-Bretanha, assegurou nas redes sociais que até o fim do dia de sexta-feira... Quer dizer, João Lourenço e as esposas não constavam na lista de convidados. O mesmo ainda identificou um link a partir da qual se chegava à lista oficial dos convidados à coroação de Carlos III. E até o princípio da noite de sexta-feira, o nosso presidente não estava lá. Como é que João Lourenço entrou e depois do nada o nome dele apareceu na lista? Um presidente que incentiva as mais práticas. Mano, é isso! Lamentavelmente! Um presidente que incentiva as mais práticas. Vamos supor, porque... Essa coroação do Carlos III é uma coisa que já vem programada há anos. Há anos não, desde que sua mãe morreu. Então, eles já sabiam os presidentes ou os governantes que lá estariam para prestigiar o Carlos III, para prestigiar essa tomada de poça, entre outros. Ou essa coroação, na verdade. Está a entender? O estranho é que até sexta-feira à noite, o nome do João Lourenço não constava na lista. Jota privado, o que tens a dizer sobre essa situação? Para mim, o mesmo entrou à força, a martelo. Como nós, angolanos, temos o costume de comprar pessoas, entre outros, não duvido que João Lourenço fez a mesma coisa e ele é a esposa dele. Não duvido. Como é que um evento de uma tamanha importância, um evento de uma tamanha importância, um presidente que foi convidado, supostamente, o nome dele até um dia antes da coroação, não constava na lista. Como? De convidados. Como? Depois, já, no sábado, estava lá, apareceu o nome dele na jornalista. Um presidente altamente rei da lumpenagem. É isso que eu tenho a dizer, lamento dizer. O nosso presidente é lumpeno. Incentiva as mais práticas. E uma pessoa como essa, você, cidadão angolano, merece ter muito cuidado. Você, cidadão patriota, cuidado. O MP lá, é por isso que ele faz o que faz. Sabe o que os angolanos pensam. Sabe como o angolano funciona. Está aí o presidente da república. Acha normal entrar de penetra na festa. Acha normal como é que fala? Entrar ser pato na festa. Tipo, sai da casa dele, toma mesmo banho, pega avião, não sei quanta gera de avião. Com a mulher dele. Não sei se foi com a família dele, provavelmente sim. Se pegaram mesmo o Vucu, o Vucu, vamos lá para empatar. Para empatar. É por isso que o mesmo não fez parte da foto oficial, bro. Ah, já está privado, já está querendo inventar. Mano, ele não fez parte da foto oficial. Está a entender? O que aconteceu foi que eles já foram na internet, já postaram já, nós no palácio de não sei o quê. Está a entender? O que aconteceu foi só isso. Uma foto oficial, mesmo assim, que tipo, que teve um almoço com alguém assim, não sei o que é importante. Não teve. Depois o nosso presidente gostou de aparecer, de querer, e para passar a ideia que é o tal, entre outros, ele postaria com muito prazer. Mas não. Até o de Moçambique apareceu na foto oficial. O Lumpenunhete. O Lumpenunhete. Jota privado, o que é que tens a dizer? Mais uma vez, o nosso presidente é o rei da lumpenagem. Entrou São Patos, ele e a mulher deles. Porra, é vergonhoso isso. Vergonhoso, mano. Patos. Bem mais velhos, mesmo, ainda saem, mesmo assim, vão empatar, mais ainda. Se concentra ainda. Acá. Te lingoçõe, Eti. Oco. Poxa, espada. Te lingoçõe. Te lingoçõe. Está a entender? É basicamente isso. O vídeo hoje foi esse. Já não se inscreva aqui no canal, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabe saber, se não é partilhar, então é notícia, né? Deixa aquele like maroto, deixa aquele like se for não curtir, e siga meu Instagram, meu TikTok, queira a sua própria opinião, que é muito importante, né? MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar o Samaninha.